Fuzzline é uma loja que já atua no ramo de informática há oito anos, viu? Há pouco tempo eles resolveram abrir uma loja para o varejo. Nessa loja de varejo eles uniram toda a prática, todo o know-how da experiência em informática, né? Atendendo a um mercado muito grande, tá? Com preços baixos e qualidade. E nessa loja aqui, eles realmente estão fazendo muito sucesso. Você que ainda não conhece, presta atenção. E você que está aí procurando uma boa oportunidade para comprar um produto de informática, já achou, viu? Eles têm, inclusive, novidades com preços baixos, né? Um software que eu acho bárbaro, você que está querendo complementar aí, olha a sua linha, esse daqui é uma enciclopédia geográfica interativa, está o mundo em suas mãos. Vem com todos os países do mundo, inclusive atualizados, e está custando quanto? 55 reais. 55 reais, isso aqui, para trabalhar em escola, para o seu filho, para você ficar bem culto, sabendo o que acontece, é imprescindível. E na compra desse software, em promoção de lançamento, você leva o WorldCard, que é um kit para você confeccionar seus próprios cartões de visitas, com 30 folhas, onde você pode ter 300 cartões, tá? Um computador 586-133MHz, eles têm aqui, podem financiar até quantas vezes? Uma mais 15. Esse está custando 1.180, avisa, eles podem financiar em uma mais 15. também vêm a consultar, é um 586-133, com drive de 1.44, 8 MB de memória RAM, HD de 850, tá? E um Super VGA Color, 14 polegadas. Ótimo, num 586 esse preço, gente, está bárbaro, né? O Paint, um 133, presta atenção, configuração interna do computador é que vai mudar o preço, e toda a parte interna desse computador é nota 10, inclusive a qualidade dos componentes é de primeira, tá? É um 133, drive de 1.44, 8 MB de memória RAM, HD de 1.2 GB. Super VGA Color, 14 polegadas, é 1.499 reais. E esse kit multimídia? Esse kit multimídia, nós fazemos a 299 reais. É um kit multimídia de 8 velocidades, vem o CD-ROM, vem a placa de som, duas caixas e o microfone. 299 reais para 8 velocidades, gente, você sabe que por aí está numa faixa de 500, 600 reais? Imagina você comprar aqui com esse preço, e os CDs você pode comprar avulso, que é bem melhor, você tem o aproveitamento total, né? Porque aqueles que vêm na embalagem, nem sempre a gente gosta de tudo, né? Nem sempre vai usar. Então aqui sim você está com preço bom. Vem fazer bons negócios de segunda, sexta-feira das... 9 às 20 horas. No sábado? Das 9 às 17 horas. Endereço daqui. Rua Coronel Melo de Oliveira, 792. Telefone para qualquer dúvida. 620432. Vamos repetir, 620432. É de primeira linha, é First Line.